E aí, rapaziada, mais um programa 10 a 1. Eu vou dar o nome do nosso, não é convidado, na verdade ele é especial. José Roberto Gama de Oliveira. Nasceu em Salvador, 16 de fevereiro, cara. 56 anos, tem dois anos a mais que eu. Betinho, você está no quarto mandato, certo? O que é isso que está te valorizando como pessoa e você que... O quarto mandato não é para qualquer um, cara. É o terceiro, terceiro mandato. Terceiro, desculpa. Rapaz, primeiro é um prazer estar participando aí com você, cara. Você é um cara que, pô, eu tenho um amor muito grande por você, preto. Muito carinho, viu? Muito respeito. Nessa política, eu vou ser sincero para você, eu nunca pensei em ser político na minha vida, não, viu, cara? Mas quando eu tive meu cunhado, né? Que esse era o verdadeiro político, né? Meu cunhado foi assassinado na porta de casa... Meu Deus. Com a eleição, praticamente ganha, né? Para deputado federal. E era um cara muito atuante, né? Fazia um trabalho, cara, nas comunidades, de poder estar ajudando o próximo, de ajudar o próximo, de fazer a melhoria dos bairros, né? Do lugar onde ele ajudava, né? Fazia um trabalho lindo, cara. A gente não pode deixar morrer isso. E aí foi que eu fui, né, tio? Eu entrei e aí continuei o trabalho dele, que eu sempre fui também... Eu fui sempre ligado ao trabalho social, né? Eu dei continuidade ao trabalho que meu cunhado já vinha fazendo e ajudando o próximo, né, cara? Podendo dar uma vida melhor, tirar esses meninos das drogas, né? Do tempo de ociosidade. Tirar os meninos, vou dar um trabalho para ele. Dando também uma condição, principalmente no esporte, porque é uma ferramenta poderosíssima. O futebol, o esporte em geral, né, né, tio? É uma ferramenta poderosíssima de inclusão social. E aí tem uma coisa, Bebetinho, que é o seguinte. Eu e você, como nós somos muito jovens profissionais, a gente começou a ganhar dinheiro, muitos que estavam do nosso lado, né, que jogaram com a gente nas visões de base, eles foram ver esse outro lado ruim, infelizmente, até por falta de estudo e de oportunidades também. Eu sempre tive o meu trabalho social, né? Eu agora, como deputado, eu não posso estar ali, todo dia, como eu gostaria, entendeu? De estar ajudando mais. Porque não pode, é proibido. Porque eles acham que a gente vai ganhar voto com isso. Eu não estou preocupado se eu vou ganhar voto, se eu não vou ganhar voto. Eu quero ajudar o próximo. É ajudar não só o garoto, como toda a família, pô. Quando você faz o bem, você vai ter sempre o bem, Preto. Você pode ter certeza disso. Não tem como vir o mal. Você tem que vir o bem. Não tem. E as pessoas que fazem o mal, vai vir o mal. Essa é a lei do universo, não tenho dúvida disso. Não, o meu trabalho lá, justamente na leve, é isso, né? De formiguinha, né? Ô, Bebetinho, deixa eu te falar uma coisa. Em relação ao futebol, o Vasco aí com o Ramon, o que você pensa do Ramon aí que jogou muita bola? Não jogou mais que eu e você, né? Ele está quase perto de nós, mas jogou muito. Jogou muito também, né, Bebetinho? Vim fazendo um grande trabalho aqui, cara. Fui chegando ali, auxiliar e tal. Deram oportunidade para ele. Você vê o Vasco aí como tem jogado bem. E é isso, cara. Ele deixou ele trabalhar. Ele está aí fazendo um trabalho muito bom. E eu torço muito por ele, né, cara? O que você pensa em relação daquilo que o Jorge Jesus fez no Flamengo? E é o Domenech Torren que veio. Um catalão, você que conhece tão bem o futebol espanhol. Você que conhece tudo lá. Você acha que a gente precisa dar tempo para ele? Tem que dar tempo, né, tio? Eu queria que você falasse sobre isso. Tem que dar tempo para ele. Ele está chegando agora. O Jorge Jesus foi aquele cara que encaixou tudo, né? Tinha aquela coisa quando o time encaixa. O Mário já não está mais. O Rafinha foi embora. São peças que se encaixam, né? E precisa, você tem que ter peça de reposição, né? É. Porque esses jogadores são... E aí contratou o Rodrigo Caio, que está jogando muita bola. Contratou o Gustavo. Rodrigo Tamim, Rodrigo Caio. É jogador de seleção. E aí o treinador não conhece esses jogadores, né? E tem que dar tempo para ele, cara. Porque ele é um grande treinador. Um cara que trabalhou com o Guardiola durante tantos anos. No Barcelona, no bairro de Munique. Então é um cara que ele conhece, né, cara? Quando o rapaz lá do Bem Amigos, ele disse que o Romário ganhou o copo sozinho, ele foi muito injusto com todos os outros. E você ficou muito bravo e você falou uma coisa que é importante. Ninguém ganha nada sozinho. Ninguém... Você não acha que hoje o futebol precisa ter esse tipo de visão que nós tínhamos quando nós jogávamos? E a gente precisa parar de falar, ah, o Pelé ganhou tudo sozinho. Mas o Pelé sozinho não ia ganhar a Copa de 70, sem o Rivelino, sem o Verso. O Romário não ganhou a Copa de 70, sem o Bebeto, sem o Mauro Silva, sem o Dunga, sem o Bazinho, sem o Jorginho, sem o Branco. A gente precisa mudar esse tipo de pensamento, né, das pessoas, né? Tem que mudar, né, tio? Enquanto a gente tiver esse pensamento, a gente não vai ganhar nada. Você vê quanto tempo a gente ganha nada, Matinho. Tem 20 anos já. E agora tem a Copa do Catar, que vai pra 24. Então, cara, enquanto nós tivermos esse pensamento de que, ah, o cara ganhou a Copa do Mundo sozinho, o cara ganhou... Não vai pra lugar nenhum. Eu não fiquei chateado por causa só de mim. É de todo mundo, desses jogadores todos aí que você falou, pô. São jogadores importantes demais, se não fossem eles, nada disso teria acontecido. É claro que um cara com uma qualidade individual, ele vai decidir, mas ele sozinho não vai ganhar. Muita gente vai falar que o Romário ganhou a Copa. Não. Não, 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 não. Sabe por que eu falei isso? Não tem como. Talvez ele tenha esquecido que o Márcio Santos jogou muita bola. Que o Zinho tenha se sacrificado pra que você e o Romário fizessem tantos gols. Com certeza, Netinho, nosso irmãozinho, ele é que eu tenho um carinho, um amor muito grande por mim. Pô, eu sou suspeito pra falar do Zinho porque, pô, jogamos juntos no Flamengo. É, mesmo. Somos campeões juntos. Ele fazia gols pra caramba no Flamengo, em todos os times que ele jogou. Mas ele teve o entendimento que o Parreira falou pra ele, porque o Zinho falou isso pra mim. Falou, Neto, eu podia ir pra frente. Que ele correu. Mas eu tive que correr pro Bebeto e pro Romário, porque eu fui importante em relação a isso. É verdade. Isso é legal pra caramba, então não pode ser um Romário. E quantas opções ele deu, Netinho, pra mim. Isso. E pro Romário, quantas opções. Ele estava sempre dando oportunidade pra gente tocar e sair. Fazer duas perguntas pra você, pra gente terminar aqui a sua participação especial, porque eu amo muito você. O gol foi dos Estados Unidos, dia 4 de julho, da independência dos Estados Unidos. Esse foi um dos gols mais difíceis que você fez. E também, a segunda pergunta, você é mais ídolo no La Coruia ou no Flamengo? O Netinho é difícil. Não, aquele gol pra mim, Netinho, ali eu tive a certeza que íamos ser tetracampeões do mundo. Eu falei com o Jorginho depois, assim, a gente se ajoelhou e nos abraçamos. Eu falei, meu irmão, ninguém tira esse título da gente mais. Eu tive a certeza ali, com o Leonardo expulso, com o menos um, dia 10, dependência norte-americana, 4 de julho. Os caras queriam fazer a história em cima da gente, Netinho. Exatamente. Se a gente amolecesse ali, eles tiveram oportunidade pra isso. Então, cara, aí eu disse, caramba, eu tive a certeza ali que íamos ser tetracampeões do mundo. E qual foi a outra mesmo que você perguntou do... Do La Coruia, de você ser... Do La Coruia. Netinho, rapaz, aquele povo ali é meu povo também, sabe, cara? Eu tenho também um amor, assim, muito grande pelo aquele pessoal ali, cara. Tem uma história. A gente ia jogar, íamos jogar contra o Real Madrid. E o meu filho Betinho, o mais velho, rapaz, ele teve uma infecção, cara, que eu pensei que a gente fosse perder ele, cara. Pô, eu fico até emocionado. Ficou desidratado, cara, mas o Deus é tão maravilhoso. E aquele povo ali, rapaz, pode ir tranquilo, pode jogar tranquilo, que a gente vai cuidar dele. Toda hora entrava um, entrava um médico, entrava outro médico, entrava outra enfermeira. Rapaz, foi tanto amor que meu filho conseguiu se recuperar. Foi meu filho e meu sobrinho, cara. Então isso aí, rapaz, são coisas que extrapolam o futebol, né? Isso. O negócio dentro de campo, aquele carinho imenso do Riassou Blues, toda a torcida, né, cara? E aí, pô, acontece um negócio desse, cara? Rapaz, pra sair dali foi muito difícil, né, tio? Eu tenho, assim, o Flamengo faz parte da minha vida. Foi o meu de ser minha carreira junto com o do Vitória, né? Que Vitória, eu sou apaixonado pelo Vitória. E o Flamengo foi o meu time que me projetou também, né? É difícil até de falar, cara. Mas você é ídolo, a verdade, Bebetinho, você é ídolo do mundo todo. Você é ídolo do Vitória, você é ídolo no Vasco, no Botafogo. É, rapaz, pressionante, cara. Fluminense que eu nunca joguei, eu todo dia fui receber, fui fazer o Outubro Rosa, fui fazer um evento lá, rapaz, a torcida me recebeu com tanto carinho, cara. Bebetinho, pra terminar, falta alguma coisa ainda pra você fazer ainda desse lado político? Você tem a intenção de ir pro quarto mandato? Você tá pensando nisso? Eu pretendo continuar o meu trabalho aqui, de ajudar o próximo, continuar fazendo muitas coisas aí nessas comunidades, dando oportunidade pra esses meninos, construindo um mundo melhor, um estado melhor, né, cara? Eu não tenho dúvida disso, Bebetinho. Primeiro, pra agradecer demais de você poder falar com a gente aqui na Band. É, isso é um prazer pra mim, né, tio? Eu te amo muito. E você, que você fica com Deus, com seus filhos, que você continue sendo essa pessoa incrivelmente maravilhosa. Amo você, Bebetinho. Também, também te amo, meu preto. Um beijão pra você e toda a sua família, que Jesus abençoe abundantemente vocês, tá? Um beijão pra você e toda a sua família.